É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está ali? Uma bruxa eu vi Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está na ponte? O vampiro está na ponte! Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Chug 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 ch E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Vamos pegar alguns monstros Monstros no escuro É! Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Monstros no escuro Monstros no escuro Eu não estou com medo Que noite agradável! Veja a fazenda assustadora Fazenda assustadora Não posso voar por cima Não posso cavar embaixo Teremos que passar por dentro Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Monstros no escuro Monstros no escuro Eu não estou com medo Que noite agradável! Veja a casa assombrada Casa assombrada Não posso ir por cima Não posso ir por baixo Teremos que Passar por dentro Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Monstros no escuro Monstros no escuro Eu não estou com medo Que noite agradável! Veja as escadas Veja as escadas Não posso passar por cima Não posso passar por cima Não posso passar por baixo Teremos que Subir as escadas Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Monstros no escuro Monstros no escuro Eu não estou com medo Eu não estou com medo Que noite agradável! Quarto escuro à frente Quarto escuro à frente Quarto escuro à frente Não posso ir por cima Não posso ir por baixo Teremos que Passar por dentro Vamos pegar monstros Vamos pegar monstros Monstros no escuro Monstros no escuro Eu não estou com medo Que noite agradável! Está escuro aqui dentro Bem escuro aqui dentro Vejo olhos assustadores Sinto uma pele peluda Eu sinto o nariz gelado Eu sinto dentes afiados É um monstro! Corra desse quarto Pensa as escadas Corra dessa casa Corra pela fazenda Corra para dentro da casa Fechem a porta Corra para a escada da frente Vá para a cama da mamãe Já estamos seguros? Corra da casa Crianças A próxima vez Vamos pegar borboletas Ha 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 As sombras dançando, lick-lack-lack As abóboras sorrindo, atrás de você A meia-noite está chegando, tic-tac-tac É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween Cuidado, os fantasmas e vampiros estão por toda parte Os zumbis estão rondando, 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 rondando Lobos e homens uivando, 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 uivando A bruxa está carrancuda, carrancuda, carrancuda Monstros rosnando, 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 rosnando É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro para nos esconder As fogueiras queimando Crack, crack, crack As sombras dançando Lick, lac, lac As abóboras sorrindo Atrás de você A meia-noite está chegando Tic, tac, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É hora de voltar para casa Até o próximo Halloween Adeus Halloween, Halloween Está aqui Halloween, Halloween Grudou em mim Zumbis, lobis, homens E fantasmas ganham vida Halloween, Halloween O rei dos sustos Halloween, Halloween O rei dos sustos Olha para as sombras Dançando pra lá e pra cá Onde está a lua? Sou meu holoá Olha para as sombras Dançando pra lá e pra cá Onde está a lua? Sou meu holoá Todas as estradas Que me levavam pra casa Desapareceram no ar do Halloween Halloween, Halloween Está aqui Halloween, Halloween Grudou em mim Zumbis, lobis, homens E fantasmas ganham vida Halloween, Halloween O rei dos sustos Halloween, Halloween O rei dos sustos Oi, pequena abóbora Olá, Sr. Bob Para onde está indo? Pra o meu trabalho rindo Oi, pequena abóbora Olá, Sr. Bob Para onde está indo? Pra o meu trabalho rindo Todas as abóboras Que tristes estavam Agora estão correndo Em todo lugar Halloween, Halloween Está aqui Halloween, Halloween Grudou em mim Zumbis, lobis, homens E fantasmas ganham vida Halloween, Halloween O rei dos sustos Halloween, Halloween O rei dos sustos Somos a família monstro E nós vamos assustar Papai monstro naná naná Mamãe monstro naná naná Irmão monstro naná naná Vamos assustar Irmã monstro naná naná Tia monstro naná naná Bebê monstro naná naná Vamos assustar Vai ser uma noite divertida E assustadora, pessoal Vamos lá Naná 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 Para a floresta Naná 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 Tem uma casa Naná 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 Na colina Vamos achar Naná 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 Alguém lá Naná naná Para assustar Naná 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 Vamos sim Vamos entrar Naná naná Todos quietos Naná naná Encontre alguém Naná 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 Tinha dormindo Tenho quatro Naná 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 Suba as escadas Naná naná Todos subam Naná 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 Dê uma olhada Não vejo ninguém na sala Onde eles estão? Naná 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 Quem fez isso? Naná naná Luzes apagadas Naná naná Hoje estou com medo Naná naná Como um rato Olhe em volta Naná naná Tem fantasmas Naná naná Vamos correr Naná naná Dessa casa Monzo, corra o mais rápido que puderem Essa casa é mal assombrada pela família fantasma Vamos correr Naná 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 Muito rápido Naná naná Dos fantasmas Naná naná Dessa casa Estamos com medo Naná naná Estamos com medo Naná Estamos com medo Naná naná Dessa casa Da próxima vez que formos assustar alguém Vamos nos certificar que não seja a casa da família fantasma Ei crianças, vamos conhecer a família Halloween com o Bob e o Trem Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola Papai monstro, papai monstro vestido como o Drácula Eu vou te assustar, eu vou te assustar, tocando minha viola O papai Drácula é tão assustador Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo Mamãe múmia, mamãe múmia embrulhada em branco Não corra, não corra, eu não mordo Eu não acredito na mamãe múmia Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Irmão zumbi, irmão zumbi está com fome Se eu tenho, se eu tenho, vai me alimentar Desculpe, eu tenho que estar em outro lugar Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa, irmã bruxa, onde vai? É lua cheia, volto em breve, estarei voando Irmã bruxa e sua vassoura Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe para trás e me verá Uh, uh, uh Bebê fantasma, bebê fantasma, onde está? Olhe para trás e me verá Uh, uh, uh Uou! A família Halloween é assustadora, mas divertida! Oi, crianças! É o Halloween! E a noite é realmente assustadora! Tem uma abóbora assustadora no caixote do lixo escuro A lua está ficando toda branca Quem é essa garota assustadora por trás do grano inflamejante? O relógio está tocando com horror Essa noite, prepare-se para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween O que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween Prepare-se para o susto Ha, 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 ha Nevoeiro ainda perdura Você está contando com seus dedos Os fantasmas atrás de você Certo, a lua desapareceu É só o que você teme E os mortos vivos vão surgir Esta noite, prepare-se para o susto É Halloween, é Halloween, é Halloween Fique na luz É Halloween, é Halloween, é Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween, é Halloween, é Halloween É Halloween O que está fazendo esta noite? É Halloween, é Halloween, é Halloween É Halloween Prepare-se para o susto Ha, 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 ha Oi, crianças É Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho Avise seus amigos Fantasmas e os monstros Saindo dos cantos Quando sua campainha toca Consegue ouvir-os cantar Olá, é Halloween 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 Acenda a luz antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando Os zumbis estão procurando A sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho, avise seus amigos Fantasmas e os monstros saindo dos cantos Quando sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando Os zumbis estão procurando A sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Nós somos a família fantasma, vamos fazer algumas assombrações! Mamãe fantasma, papai fantasma, irmão fantasma, vamos assombrar! Vovô fantasma, vovó fantasma, bebê fantasma, vamos assombrar! Onde devemos ir para assombrar algumas pessoas inocentes? Bem ali, tem uma casa, onde ninguém vai, nunca vai! Vamos lá, assustar, cada quarto, pra cima e pra baixo! Olha mamãe, estou me escondendo debaixo da cama! Oh, as pessoas vão ficar com tanto medo quando você aparecer! Agora estamos em todo lugar, eu já sei o que faremos! Espere a noite, nananana, quando alguém, nananana, entrar, nananana, vamos assustar! É muito divertido! Mal posso esperar para assustar alguém! Tic Toc Tic, nananana, o tempo passa, nananana, não tem ninguém, nananana, nem um pio! Veja o relógio, nananana, passaram as horas, nananana, já é meia noite, nananana, vamos dormir! Oh, isso foi tão cansativo! Vamos dormir até amanhecer! Já é manhã, nananana, sim eu sei, nananana, não veio ninguém, nananana, pela porta! Voltaremos, nananana, pra assustar, nananana, outro dia, nananana, pra assombrar! Eu amo essa casa, vamos voltar pra assombrá-la em breve! Shhh! Ei crianças, olhem para aqueles monstros travessos pulando na cama! 5 monstros pulando na cama! Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou zumbi e o zumbi disse Chega de monstros pulando na cama! 4 monstros pulando na cama 4 monstros pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstros pulando na cama! 5 monstros pulando na cama 3 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 monstros pulando na cama E bateu a cabeça Mamãe chamou um lobisomem Lobisomem disse Chega de moncinhos pulando na cama Um moncinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou um esqueleto E o esqueleto disse Chega de moncinhos pulando na cama Ah! Parece que todos os moncinhos Estão fora da cama Olá senhor fantasma É o Halloween Olá senhora bruxa É o Halloween Olá zumbis É o dia das bruxas Olá, olá É o dia das bruxas Olá senhor fantasma É o Halloween Olá senhora bruxa É o Halloween Olá zumbis É o dia das bruxas Olá, olá É o dia das bruxas Posso mexer meus tentáculos Posso mexer meus tentáculos Vem mais doze de olhos Olhe para nós Somos elementais E eu sou um elemento fundamental Olá senhor fantasma É o Halloween Olá senhora bruxa É o Halloween Olá zumbis É o dia das bruxas Olá, olá É o dia das bruxas Olá senhor fantasma É o Halloween Olá senhora bruxa É o Halloween Olá zumbis É o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Sem a dança do Frankenstein Meu bolo adora meia milha A gente chega chegando com sorrisos dourados Sobe deixando bem mais um pouquinho Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Ei, crianças! É Halloween! Vamos comemorar com o Bob e o Trem! Bebê tubarão! Zumbi tubarão! Tubarão esqueleto! Tubarão esqueleto! Tubarão Frankenstein! Tubarão Frankenstein! Tubarão monstro! Tubarão monstro! Tubarão monstro! Vamos assustar! Vamos assustar! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras Doces ou travessuras Nós nos divertimos Nós nos divertimos Nós nos divertimos Nós nos divertimos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Feliz Dia das Bruxas Ei crianças, vamos fazer a dança do Halloween Com Bob o Trem Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura É hora do estrondo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos-vivos É hora do estrondo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos-vivos Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Você ouve a bólvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente pra comprovar Os zumbis vão aprovar Você ouve a bólvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente pra comprovar Os zumbis vão aprovar Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Entre na dança lobisomem Seus dentes vão ranger, ranger Vai ser um grande sucesso Tal como foi o Flash Moby Entre na dança lobisomem Seus dentes vão ranger, ranger Vai ser um grande sucesso Tal como foi o Flash Moby Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo a rua de Halloween Pedindo doçura ou travessura Essa foi a dança do Halloween Oi crianças, como estão? Vocês já ouviram a minha canção Eu Vou Me Divertir? Vamos cantar juntos Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu sou o maior Eu sou inigualável Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu vou me divertir Quando essa música está tocando No chão eu vou dançar Agora estou no ritmo Então vamos lá cantar Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu amo essa música Eu amo essa música Não tem certo nem errado Isso me faz mover e dançar Então vamos todos cantar Eu vejo um som brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Ah, isso foi divertido Vamos nos divertir mais em breve Com Bob e o Trem Crianças, vejam o João dormindo O sol já subiu E é o ano de acordar Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Dim, dim, dão Dim, dim, dão Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João O pão está fazendo, os patos estão cantando Qua, qua, qua Qua, qua, qua Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Irmão João, irmão João As galinhas cacarejam, as galinhas cacarejam Cocorococó, cocorococó Não está uma linda manhã? Até breve Era um dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite! Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo! É o papai Trem! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Suba e venha dar uma volta ao mundo! É um grande, grande mundo com maravilhas pra ver E nós vamos viajar sobre o mar Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos usar a volta ao mundo com Bob e o trem Das selvas da África, as praias de Espanha As ilhas nos trópicos, onde há tanta chuva Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos usar a volta ao mundo com Bob e o trem Viva! Estamos viajando sobre as montanhas de neve dos Himalaias Vamos correr pelo Taj Mahal para ficar em forma Incline-se um pouco na torre inclinada A grande muralha da China faz um bom passeio Veja a estátua da liberdade que está lá fora Das pirâmides do Egito até o frio da Ucrânia Dos vinhedos da França, onde fazem champanhe Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos usar a volta ao mundo com Bob e o trem Olhe para todos os peixes coloridos na grande barreira de corais Salte com os canguros para cima e para baixo Deixe os pinguins e o urso pular Suba os edifícios mais altos no Dubai Veja os tesouros e macho pichu lá de cima Das ilhas Galapagos, das falinces mongóis Dos castelos da Romênia com lendas arcanas Vai ser tão divertido, você pode dizer de novo Vamos usar a volta ao mundo com Bob e o trem Você apreciou a volta ao mundo? Volte em breve para o outro passeio Oi crianças, vocês têm um sonho favorito? Eu tenho muitos Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho, rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho Quando vou dormir Eu esqueço se eu durmo em sono profundo Mas se eu sonhar Um sonho muito bom Muitas vezes me lembro E conto para todas As pessoas da minha família Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho, rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Estes são meus sonhos favoritos Oi, crianças! Vocês já viram as formas rolando? Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Quadradinhos e triângulos e círculos vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Ovais e retângulos e diamantes vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Corações e triângulos e estrelas vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Isso não foi divertido? Até a próxima com o Bob e o Trem! Oi crianças, vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou! Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Eu vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está o anel? Aqui estou! Aqui estou! Aqui estou! Fuja, 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 fuja Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Oi crianças, vocês conhecem o Homem Bolo? Você conhece o Homem Bolo? O Homem Bolo? O Homem Bolo? Você conhece o Homem Bolo? Que vive em Mulberry Lane Sim conhece o Homem Bolo? O Homem Bolo? O Homem Bolo? Sim conhece o Homem Bolo? Que vive em Mulberry Lane Vamos conhecer o Homem Bolo? O Homem Bolo? O Homem Bolo? Vamos conhecer o Homem Bolo? Que vive em Mulberry Lane Sim vamos conhecer o Homem Bolo? O Homem Bolo? O Homem Bolo? Sim vamos conhecer o Homem Bolo? Que vive em Mulberry Lane O Homem Bolo? O Homem Bolo foi divertido Vamos voltar em breve e conhecer mais personagens com o Bob e o Trem Crianças, deixe-me contar-vos sobre o Velho Rei Cole O Velho Rei Cole era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino e um violino para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três violinistas O Velho Recolo era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu seu escudo, pediu sua espada e pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada e uma espada para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cavaleiros O Velho Recolo era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua massa e pediu sua frigideira e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha a sua receita e uma receita para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cozinheiros O Velho Recolo era um bom monarca e um bom monarca era ele Pediu sua capa e pediu sua coroa e pediu seus três cozinheiros Cada um tinha o seu vestido e um vestido para cada um E ninguém é melhor e não há comparação com o Rebolo e os seus três cozinheiros Oi, crianças! Você sabe o que eu amo fazer nas minhas férias? Eu adoro cozinhar! Vamos cozinhar um parcel doce e cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo não parece tão legal Vamos cozinhar um parcel doce e cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo não parece tão legal Quando você cozinha com o Móvel e o trem vai ser divertido Venha! Vamos cozinhar um pouco mais! Vamos fazer um pudim de Natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo não parece tão legal Vamos fazer um pudim de Natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo não parece tão legal Quando você cozinha com o Móvel e o trem vai ser divertido O que devemos cozinhar a seguir? Eu sei! Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo não parece tão legal Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo não parece tão legal Quando você cozinha com o Móvel e o trem vai ser divertido Foi divertido! Vamos cozinhar mais algumas sobremesas em breve Com o Bob e o Trem Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com o Bob e o Trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Bateram três horas Ele foi embora Hickory Dickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Tic-toc, 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 tic-toc Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho sobeu Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory dickory dock Tic-toc, 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 tic-toc Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory dock Oi, crianças! Vamos ver o que o Joãozinho está aprontando! Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca Ha, 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 ha! Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca Ha, 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 ha! Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! O Joãozinho não é um menino maroto? Oi, crianças! Vejam o João Trompeta Ele tem uma torta de ameixa Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Lendo o seu livrinho Um amigo chegou Tchau 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 Tchau